Estávamos em 23 de novembro de 1989, main event de um evento do Capitol Sports Promotions, tínhamos o WWC Universal Heavyweight Championship em jogo, Carlos Colon contra Steve Strong. Ambos vinham de um combate frente a frente, em que tinha terminado em empate no final de outubro, um combate que terminou em controvérsia, após ali um suposto ataque do Steve Strong com uma arma escondida no antebraço e aparentemente o título que estava a ser disputado aqui em novembro de 1989 estava vago. Portanto, ambos lutavam para um deles ser o novo WWC Universal Heavyweight Champion. Tínhamos, por um lado, Carlos Colon, lutador polivalente, por outro tínhamos o Steve Strong, que era um powerhouse. Comparativamente, o Steve Strong, para mim, era o favorito, o melhor, o melhor lutador. Estava numa categoria de peso superior ao Carlos Colon, também pelo combate que eu vivi anteriormente, estava em melhor forma, apesar de o Carlos Colon ser, de longe, o favorito dos fãs, porque era muito, muito, muito popular. O combate, em termos de duração, foi normal e qualidade razoável, não foi um... Apesar de ser discutível, na minha opinião, eu não gostei muito do combate, por razões de construção do combate. Como é que o combate foi construído? Quando começar a falar do combate, eu explico melhor, mas basicamente foi porque a maior parte do combate acabou por ser o Carlos Colon contra o Steve Strong, em que o Steve Strong, sendo um powerhouse e sendo um lutador que toda a gente o vendia como um monstro, estar durante o combate a ter uma atitude em que parecia que tinha medo do Carlos Colon, tinha receio do Carlos Colon, não queria ir ao confronto com o Carlos Colon, foi muito, muito estranho. Ou seja, um lutador que é um powerhouse, aparentemente é o favorito, pelo peso, é o favorito, estava à espera que o Strong fosse o lutador que tivesse a iniciativa de controlar o combate e fosse o lutador que demonstrasse que a vitória podia estar para o lado dele e não do Carlos Colon. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar do combate ter sido mais dominado pelo Carlos Colon, apesar disso, apesar disso, não, acabou por ser isso que aconteceu, o combate acabou por ser meio-meio, dominado na primeira parte pelo Carlos Colon e na segunda parte dominado pelo Steve Strong. Mas a primeira parte foi basicamente o que aconteceu, foi esta situação. Começámos com o Strong a provocar o público, e enquanto o Strong provocava o público, o Colon atacou o Strong pelas costas com alguns kicks. Depois tivemos strikes, entramos, tudo à base de kicks, até que o Colon começa a trabalhar, começa a dominar e a trabalhar a perna esquerda do Strong. O Strong depois acaba por sair para o ringside, acaba por se recuperar. E depois é aquela situação que eu estava a dizer, ele regressa ao ringue, sempre encostado às cordas, vai para o canto, evita, parece que estava-se a esquivar a um confronto com o Colon, tentar evitar o Colon, e a partir desta situação o Colon começa a dominar o combate. Depois temos outra situação que foi o Colon revertia todos os golpes do Strong. O Strong tentava fazer algum block, algum tackle, e era sempre revertido pelo Colon. Portanto, aqui o Colon era um super-herói, e o Strong, que era maior que o Colon, a ser inútil nos seus ataques. Houve uma situação em que o Strong voltou para o ringside, agarrou na proteção do público, agarrou numa barra de segurança, depois foi desenvolvida aos militares que lá estavam à volta do ringue, mas basicamente para ameaçar o Colon. Havia aqui, depois, uma indicação dos comentadores que havia uma estipulação de que se o Colon vencesse o combate, o Strong teria que sair de Porto Rico, e se o Strong vencesse o combate, o Colon teria que se retirar do Wrestling. pelo que os comentadores disseram. Entretanto, tivemos o combate a desenrolar, se tínhamos o Strong novamente a ser demasiado lento em combate e evitar o confronto, tivemos que o Colon a voltar a trabalhar na perna esquerda do Strong até conseguir aplicar um Figure Four. Parecia que aqui o combate ia terminar, já tínhamos o Colon a trabalhar na perna esquerda várias vezes no Strong, conseguiu aplicar o Figure Four, o Figure Four depois foi revertido pelo Strong para conseguir ganhar a vantagem, o Colon tentou fazer o Hope Break e o árbitro indicou ao Colon que o combate era sem desqualificações e que o Hope Break não valia. Portanto, tínhamos aqui até várias estipulações para além do que aconteceria ao derrotado, também tínhamos aqui um combate, a indicação de que era um combate sem desqualificações. Houve aqui depois uma situação em que o Strong conseguiu aplicar um DDT, depois aplicou um elbow drop, um leg drop, conseguiu basicamente começar a dominar o combate. No ringside, depois o Colon acaba por ir para o ringside, o Strong vai atrás, ataca o Colon, só que o Colon depois consegue reverter e volta para o ring. Sobe ao topo do canto e ele acho que depois não fez nenhum golpe no topo do canto, ou fez? Eu agora não me recordo, sei que ele saltou, não, eu acho que ele saltou para o ringue, fez tipo a roda e depois fica de costas para o Strong e aplica-lhe um low blow com o calcanhar no Strong. E depois ainda foi morder o Strong. Portanto, aqui também já tínhamos tido no início o Colon a atacar o Strong pelas costas e agora tínhamos aqui mais dois golpes do Colon que não eram nada faces da minha perspectiva. Mas poderia ser por uma vingança qualquer do Strong, também não tinha acompanhado a rivalidade até aqui, também não sabia até que ponto o Colon teria uma raiva pelo Strong. o Strong conseguiu aplicar um Pile Driver e quase venceu o combate. Depois aplicou um Body Slam e quase também venceu o combate. Estávamos muito próximos do final. O Strong conseguiu aplicar um Torture Wreck no Colon, mas modificado só de um lado, em vez de ser sobre os dois ombros. Era quase num crucifixo. Quase um crucifixo, mas apenas de um lado. E o Colon estava ali a fazer a submissão no... O Strong estava a fazer a submissão no Colon, só que o Colon projeta as pernas para cima, fazendo com que o o Strong caísse de costas e com o corpo do Colon sobre o Strong foi aplicado o Pin e o Colon venceu mesmo por Pinfall após este Reverse de um... Chamemos um Torture Wreck modificado, não sei se é o nome correto, por acaso não sei qual é o nome deste golpe. E o Colon vence e torna-se novamente WWC Champion. Ele depois saiu para o Ringside, o público, algum do público saiu também para o Ringside, celebraram com o Colon o título, o público em grande euforia. O Colon era, sem dúvida, um favorito do público e com carisma enorme. Depois ainda tivemos o Strong e ir buscar uma barra de segurança, ir para o ring e o Colon, depois de ter o título nas mãos, também subiu ao ring e ainda foi atacar o Strong com o título. Atacou o Strong na cabeça, fazendo com que o Strong depois saísse, fosse para o corredor de entrada e acabasse por sair da arena. E foi assim que terminou. como eu disse, o combate teve aqueles momentos do Colon. Não gostei muito da construção do combate em termos de personagens, sendo que o Colon foi um pouco invencível e o Strong acabou por ser um pouco moderoso. Acabou por ser esse lado que vimos e que concluímos deste combate. Portanto, com o Carlos Colón a vencer e a tornar-se no novo WWC Universal Heavyweight Champion obrigou também Steve Strong a sair de Porto Rico. Foi assim que terminou. Carlos Colón versus Steve Strong e Carlos Colón o novo campeão.